Opa! É, não, né? Opa, é a que pode. E aí? E aí, cês tão tudo bem? Olá. Olá. Vamo, 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 vamo... Vamo, 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 vamo... É, episódio 2, né? Do Life is Strange. A última parte do Life is Strange. A gente acabou o episódio 1. É continuar? Só. É não continuar? Cala aí. Vamo lá, câmera. No trailer a gente já viu que a... A Chloe... Vai... Vai se... Se ferrar nos trilhos. Lindamente. Aí vem um... Torenzão. Ela olha, como se fosse... Não, 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 não. Psychopath. Uou. Quanta porra é isso? Ou você fez algo errado? Falta comigo. Ei, Victoria. O que você quer, Max? Eu vejo tudo aqui em Blackwell. Você entende o que eu digo? Babacão. Tadinha. Por real, Warren. Isso é entre você e eu. Não me insulte. Aí, ó. Friendzone. Ei! Leave ele alone! Max? Tipo, ele ficou com o olho roxo por causa da cabeçada. Bem-vindo de casa, Max. Essa é a Rachel Amber. É a impressão minha ou a letra tá diferente? Não. Sem eu. É a mesma coisa. Certo? Não. Cherry? É a graça? Diga-me a verdade. É uma ordem. É uma ordem. Eu tive uma outra visita. A cidade vai ser uma ordem. Eu acho que as escolhas que a gente fez não afetam o próximo episódio. Acho que sim. Eu acho que não. Não, senão não faz diferença você ter feito elas em um ou outro. Porque no começo vai seguir a mesma coisa. No primeiro episódio não vai fazer diferente. É porque você viu que no trailer não passou nenhuma das coisas que a gente fez. Foi tudo antes do que a gente escolheu. Não, mas deve ter alguma coisa. Ah, vamos ver então. Não é possível. Desligar, tá. Vamos desligar. Eu já vou entrar. Tá. Bom dia. Tá legal. Bom dia. É a... É a Max? Mad Max? Mad Max? Mad Max. Você toca o violão. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Você toca no violão na câmera. Não dá pra ver. Você toca aqui assim. É tipo o banjo. Você toca aqui. Eu sou a sanfona então. Eu sou o trilogão então. Eu sou a gaita então. Out of time. Olha as pernas. O que é isso? Mano, a mina tem 18 anos e tá com esse pijama de 12. Mas ela tem cara de 12. Verdade. Mad Max. Ela dorme sem cobertor. Quem consegue dormir sem cobertor nesse mundo, vai? Que errado. Espaço pra levantar, ok. Bom dia, Mad Max. Tudo bom com a senhora? Tudo bom com a senhora? Não tem alguém que vai fazer de carlinho, tô precisando de um banho. Nossa, ela tá tão assim que ela anda até meio curvada, né? Olha uma cama. Olha uma cama. Chloe! Eu sou tão não um rebelde, eu sempre gosto de ver a minha vida do meio e tigre Obrigada Caralho, desde o começo Te vejo lá hippie, o que está acontecendo com essa porra de neve e o seu novo poder Ou você tem voltado no tempo e descobriu Você é a mãe, é o Max Eu não posso voltar tanto, espertinho Pena que você não pode voltar e me avisar sobre essa articulação Eu pensei que salvar sua vida era mais importante Bum, Max dá o golpe final Mas é sério, precisamos conversar Eu preciso de você comigo nessa Ou tomar café da manhã no Dois Baleias Meu deleite Vendido É bom ter... what? Asseclas Asseclas Nossa Quem, qual jovem de 20 anos fala asseclas? Eu não conheço essa palavra Põe a palavra Tem que salvar a mestre O café da manhã está pronto Ta ai Max Como eu disse, sempre aqui para você Sem emoji Smiley face Sem emoji Me encontrar na lanchonete 40 minutos Eu estarei lá Não se atrase Ou eu vou saber que o tempo não está do seu lado Eita Afinal Você deixou o idiota brigar comigo Ah é Ah fica jogando na cara filha da puta Influencia mesmo Viu? Verdade Vamos ler No caminho Você é marra 40 minutos ou mais Nossa mano Essa mina chata É para na cara Vamos ler Vamos ler Ah não Esse aqui é o diário Que porra é esse aqui? É o objetivo Ah o nosso tem Esse aqui é É o resumo de cada personagem Se vocês quiserem ler Vocês topam o vídeo ai E leia Tá Aqui Qual que é as fotos? As fotos do Aqui as fotos do segundo coisa? Ah lá ó Tem fotinho para tirar aqui Você tirou todas? Do primeiro não Do primeiro não Primeiro faltou o esquilo Nossa Faltou a verdade Ah tem o pôr do sol Olha nem tirei né Tem o pássaro Ah então Que triste Tá bom Esquilo Porque da polícia Vamos lá então É Eu vou saber o objetivo O objetivo? Tem isso? É Então vai lá Onde? Essas coisas que acontecem no meio da gravação Foda né Uhum Ah Bom Vamos lá Câmera Ali então Não Verdade Eu tinha esquecido Olha Poxa eu preciso pegar minhas coisas de banho ali pro chuveiro Ah Tem que pegar umas coisas de banho Tipo Tirar uma selfie aqui ó Tipo uma selfie Não Não O poder é sério What? Não mano Por que você vai tirar foto assim? Assim Você faltou um biquinho Você faltou um biquinho Oxe Você não quer? Uh Deixa eu tirar a selfie dela Oxe Essa foto vai capturar esse momento histórico da minha vida Tá Onde tirar a selfie? Tira Tira Nossa tem tanto bilhete assim Eu não posso pegar minha foto Caralha Caralha Mas eu sei que tem uma resposta em inglês Foda-se 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 Cadê as coisas de banho dela? Ali Tem isso para banho Aqui Aqui Ok Max Vamos ver as sobras Sim Será que vai ter coisinhas legais pra ver no banho? É aqui 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 Vamos ver Vamos ver Pepecas Pepecas Um cronograma Mrs. Hoyta ainda está morta Eu ouvi alguém dizer que ela tem depressão severa Pobre coisa E o espelho? Dá pra tirar selfie? Usar? Usar espelho? Como assim? A cara dela, velho Olá, zombie face Isso é o que acontece quando você pesquisar a física quântica toda noite Ok, vamos lá tomar banho, velho Não esqueça que eu preciso de essas papas antes de noite E? Não vai trancar nem a porta? Obrigada, Carrie Bem esquecida Olha lá Coisaram de novo Deixa eu fazer aqui Olhar Eu sicuramente gostaria de encontrar esse hall tagger Ei, Kate Kate é uma boa menina Kate é um bumbum Parece que você já tá saindo Tá bom Papel higiênico É aqui o chuveiro? É aqui o chuveiro? É O chuveiro está aberto Ah, é a Kate aí Mano, que nojo andar assim, né? Hum Tô molhando Tem o que aqui? A ducha E aqui Esse burrador de absorventes Olha Oh Eu estou boa de fluir, obrigado Ah, pô Kate Vamos falar Olhar pra Kate Mas tá bem Queria que dê A dejasina boa Oi Oi Tá bem? Oi, Kate Oi, Kate Como você está fazendo? Eu estou aqui Obrigada por me levantar ontem Eu precisava Qualquer vez Esse cara Tá afetando mesmo Tá afetando mesmo Por favor, Max Você ainda tem minha cópia do OCTOBER COUNTRY? Oh Sim, claro É ótimo até agora Eu não percebi que Bradbury era tão poeta Pode, por favor, trazer ela para minha sala esta manhã? Eu só preciso tomar algumas notas para a classe Absolutamente Eu trazer ela depois Ok Sem problemas Menina Tome seu banho Vou tomar um banho de roupa Ela tá com cara de sono ainda A cara dela A cara dela A cara dela Não, por que fechar, cara? Não precisa Não precisa Eita Uh Pela Gena, pela Gena Olha os gráficos do Brasil Olha os gráficos da água Olha os gráficos da água O cabelo nem desce É o cabelo de Lego, sabe? Uhum Oxe, o que vai fazer? Mano Victoria O que vai fazer, Kate? A escola É só Aquele vídeo de você clubir não parecia como uma casa Victoria, não foi eu Oh meu Deus, certo Ah, a gente vai saber da história dela? Ah, a gente vai saber da história dela? Eu acho que é incrível que você sete um recorde de língua no vídeo Eu vou ser desculpa em algum dia Oh, Boohoo Eu me desculpe que você é uma vóvula Eu tenho certeza que ela tenha divertido O que ela fez? Parece que Eu sei que Nathan a ela Ah, drogou ela E você sabe que é uma boa coisa Cripe-se, irmã Eita Ah, será que foi isso que aconteceu com a... Com a Chloe Com a Chloe, né? Com a Chloe, né? Zumba, outra, velho Dê-la uma resta, Taylor Agora eu sei que se eu estou em um acidente Eu não vou confiar em você ou a Corden Para a ajuda Você pode ficar com a Kate Ou o Max Você tem que tirar a foto também, cara? Eu sou tão perca, cara De qualquer forma Vamos deixar o link para a Kate's vídeo Para que todos possam a oportunidade de ver ela em acção Você é tão mal, Biach Eu amo Biach Ela não trouxe alguma coisa 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 Depois a gente entrega o livro da Kate's, ok O objetivo é Cui 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 Tá, isso aqui é de boa, né? Próximo Tem um monte de coisa aqui Tem um monte de coisa aqui Tem um monte de coisa aqui Não, não Próximo Não Próximo Acho que cada dia é uma coisa, ó Ela anota Caralho, deixa eu ler Calma aí O último é esse aqui Banho Banho, olha lá Me encontrei com a Kate no caminho para o banho Ela pediu o país do outubro de volta Blá, 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 blá Não sei o que ganhadinho de safá Mas tem tudo Olha lá, ó Não precisa deixar o link no espelho É o link do vídeo da Kate Hummm Vamos ver então Partiu Me deixou o meu bagulho Que? O que você queria ler? Mensagem Ah, mensagem? Tem mensagem? Tem até escrito lá no... No vidro Ok Ah, tá Esse aqui é o... Olha Não é o link do Kate's video? É o link do Kate's video? Será que tem? Mano, esse link é tão maluco Vamos ver Vamos ver? Aparei Ok, calma aí Tipo, o foda é que se eu abrir aqui ele não aparece O jogo... O programa de gravar tá focado no jogo Htdp K... K... Kates... Katesvide.com Olha, tem mesmo Check out Kate's tongue record Ela chupou alguém? Esse vídeo foi removido pelo usuário Puxa... Sério? Tongue record Será que ela... Eita, Giovanna! Entre no site então vocês aí e podem ver o site da Kate sentadinha no banco aí Vamos lá Apagar Mesmo se eu puder parar uma pessoa de assistir É valeu Para consequência Eu poderia deixar Lava a mão, né? Porque eu... Né? Lava a mão Water Water Desculpa Eu esqueci Ela não sabia disso Olha Rachele é whore É whore É whore 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 Ok A gente tem que pegar O livro Tem que ir trocar Pegar o livro E entregar pra Kate Então Aqui uma Pessoa desaparecida Ei, ei, baby Ei, chega, chega Ó, as amiguinhas estão assim Que que é isso aqui? Taylor Swift Isso é tão maluco Quanto que a Dana teve essa festa de Halloween E aí, como tá seu filho? Oi, Dana Como é você? Como é você? Muito melhor do que ontem Ah, o que aconteceu foi ontem Nossa, tudo foi ontem Nossa, tudo foi ontem Eu também Eu sei que é bom só falar sobre essas coisas Você é quase psíquico Eu senti que você conheceu tudo Por favor A melhor e maior notícia do dia É que o Trevor me perguntou A Shindig Essa mulher é tão superficial Pra elas é tudo tipo O cara tem que chamar Se o cara chamar ela já ganha um dia Por favor Porque não Mas eu acho que é Vamos ver Por que não? Não é só Por que vou querer ir? Por que não? Esses são os espíritos, Max Depois disso você vai ter uma festa É ficando divertido Agora eu preciso Contemplar a minha定a O que vai ser o futuro? Não diga isso em esforço, dork Isso seria divertido, como eu poderia tirar essa roupa Olá, Victoria Max, você ainda assistiu o vídeo de Kate? Isso não é legal Eu quero saber que vídeo é esse Eu posso voltar na escolha, vamos ver Por que eu deveria? Porque é muito engraçado A chora de filha de filha Kate não gosta disso e você sabe Realmente? Veja ela e me diga o que ela gosta Você acredita em tudo que você vê? Como Zachary sextando Dana? Uuuuuh Touche! Obrigada por descobrir a verdade ontem Ah, você tem certeza? E a Victoria? Victoria? É a tosca, e a Victoria? Entendeu Você tem um bom coração, Max E eu não vou assistir o vídeo de Kate Eu não vou assistir o vídeo mais Ou passe-o É o espírito Obrigada, Julia Claro Eu falo com você depois Bom bom Fala que essas coisas não afetam, né? Não E essa mina aqui? Será que ela tem um drone? Aham Oi, Max Você vê a neve Você parece distraída Não parece distraída, mas né? Vamos lá Você parece distraída Tudo bem legal? Eu estava revetada Por aquela floreira estranha Eu não posso dizer se você está sendo sério ou não Aham Desde que eu sou uma ciência Estava perguntando se você poderia explicar Eu estou sério Mesmo meteorólogos Não podem explicar essa neve Eu acho que o Warren pode Você ainda falou com ele? Warren Olá, friendzone Ah, sim Talvez mais tarde Feliz de você Estou certeza que ele vai te cair, Max Eu te vejo em volta Ok, tá, vamo lá Já chega de conversinhas É... tem que ir lá trocar de roupa Será que já anotaram coisa lá pra... Não Tadinha da Kate Tadinha da Kate Vai ter nude? Não vai ter nude 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 E eu ainda não sei Não vai ter nude E eu ainda não sei Quem? Quem fez isso? Olha Oh, p*** Isso é uma revenda Ah Até a Chloe me disse não ir para o principal Não tem problema Mano, isso poderia quase ser arte Se não fosse tão f*** Caralho, o moleque é doente velho Nossa, mano Tosco Crianção Nossa, que crianção Crianço Que é pra fazer? Ah, procurar o livro, né? Minha mesa é um p*** Mas... Eu não sei nada Ok Aqui no chão? E... Não tem nada aqui Ok, né? Você viu quando ela procura? Não, só põe a mão Achou? Não tem nada 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 Ah, né? Ok Vamos ver o copo Be gone Fácil Nossa Ela não poderia simplesmente pegar o copo Segura o copo Não sai daqui Copo Be gone Ai meu Deus Ai meu Deus Que que é essa p*** aqui? Ai meu Deus Ai meu Deus Que que é essa p*** aqui? Blá 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 Go Thunderbirds Tocar Já tocamos já Roupas, roupas, roupas Roupas? Ah, tem que trocar de roupa Ah, tem que trocar de roupa Ah, tem que trocar de roupa Calizinha de roupa Ei, Einstein tinha o mesmo exato Para todos os dias de dia E ele não podia nem comprar E aí? Não, não É um viado É um viado É um viado É um viado Parece uma última parte Sim, verdade Vamos lá então Kate Privada Mantém sua boca fechada até Sobre tudo o que aconteceu Ou vou atrás de você Ou sei onde você dorme Nossa Do mal hein Neyton Me chamar Babaca Esse... 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 Esse Nathan é... Babaca É o Nathan 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 Porque é homem É melhor ela tomar cuidado Ou eu posso ficar em perigo Ou eu posso ficar em perigo Mas pode voltar no passado Né, Jo? Ela mesma falou que ela não consegue voltar muito Ok? Você está lá? Sim Eu estou aqui Vem aí, ma Ok Ok Tadinha, cara Por quê? Olha lá, mano Ela toca violino Não existe pessoa, ma Que toca violino Toda manhã Ela parou na semana Ah, velho Por que, cara? Coitada A Kate está toda a única Estava lidando com esse vídeo Bullshit Eu espero que a mãe não tenha desculpa Eu espero que a mãe não tenha desculpa Vamos conversar direito sobre esse assunto Esperando que você não traga vergonha para você ou para a nossa família Vamos orar para você Espero que você também ore pedir perdão Putz Tadinha, velho Ela não merece isso, cara Ela não merece isso Olha só Colocou para a mão dele Por que ela cobrou o espelho? A arte de Kate é perfeita para um livro de crianças É bonitinho Tudo parece tão divertido e colorido Pósitivo 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 E aqui Vamos arrumar a cama para ela Olha o Jesus ali Vamos olhar Vamos olhar tudo aqui Vela Por que? Por que vela? Por que vela? Essa aqui é passagem da bíblia, mano Papai, papai é papai, né? Olha o Jesus Olha o Jesus Olha o Jesus Eu não tinha ideia de que a Kate nunca se estuda com Alissa e Stella Olha só Olha só Parece felizes Hum Oi Jesus Ei, eu estou tentando usar minhas poderes para a vida Olha, vamos tirar foto da rata aqui Faxão Nossa, o bicho tremendo É, coelho é assim mesmo É? Ativamente Yeah Carta, vamos ver a carta Ouch Ela deixou a Amnation Querida Kate Querida Kate Nenhum espírito ou demônio poderia ter me preparado para o que você fez naquele vídeo Nossa E assim como uma Jezabel Jezabel Você mostrou sua imagem de Meritriz diante dos olhos de Deus Vou orar junto com a minha igreja para que sua alma seja salva do fogo do inferno Tia Marcia Caralho, esse vídeo foi puta, velho Caralho, chegou até a Tia Marcia, velho Poxa, você chegou até para a Tia Marcia e tá foda, não é, mano? A Tia Marcia é foda, mano Porra, até a Tia Marcia ficou sabendo Isso deve ser o período do H.R. Geiger Que bosta Vamos ver a foto aqui Apenas esqueci o que a Kate parece quando ela sorrisse Tadinha, cara Precisa soltar esse cabelo, tá esquisito Não merece isso Fotos Fotos Fotos, fotos Vamos ver todas as fotos Eu gosto da Kate Caralho, é a família de zumbi americana Olha que família, mano Quem é a Tia Marcia? A Tia Marcia Não sei É muito mais emo aqui A Kate não é tão brilhante Até recentemente A sala da Kate normalmente é imaculada Para ela, isso deve ser um pão de pão Isso aqui, folheto Talvez a Kate tenha uma personalidade dividida A igreja por dia, o monstro de partida por noite Ai que maldade, velho Será que o vídeo é real assim? Que ela faz? É, ela falou que não era ela, né? Sei lá, né, mano? A Kate até faz notas na sua bíblia Até só a bíblia Os pais nunca vinham para a igreja Eu não tinha nada que rebelar contra Eu não sei lá Eu não sei o que acreditar agora Vem comigo Vem comigo, todos vocês que... Tá, já entendi Vem a mim, todos os que estão descansados e oprimidos e ansiosos ali vierem E aqui é... Eita, nossa rabiscou Vamos ler É... Quando você faz justiça, o justo se alegra E os malfeitores se apavoram É... Ela não gostou disso Óbvio Fala com ela pra meu Deus Pobre Kate Ela não gosta... AVA Ah... Ei Kate, eu trouxe o seu livro Max, por que você entrou entre David e eu ontem ontem? Oi? Quem que é David? Quem é David? Ah, David é o... É o... 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 Da segurança da escola? Não Mas ela fez isso Ela perguntou Por que que você não fez? Foi? Eu dei intimações... Quem que é David? Quem é David? Ah, dá pra ver aqui Ah não, é ele mesmo É o David, então Mas ela falou o que agora? Porque você não... Ah, vamos voltar Dá pra voltar? Não dá pra voltar Porque você não interveio Mas ela interveio Interviu Ela interviu Eu odeio essa palavra Eu só peço um pouco Eu odeio intimidações Eu não tive escolha Eu odeio intimidações Não Eu não tive escolha Eu não tive escolha David Madison Ela perguntou por que se envolveu Ah tá Ela perguntou por que se envolveu Ah tá Ah, ela perguntou por que se envolveu Ah tá Ah tá Então, qual é a história com você e David? Ah tá Então, qual é a história com você e David? Ah tá, ele é totalmente paranoide Ah É o clube que falou lá no começo, né? Por que? Por que? Por que? Ela falou que é por causa do vídeo Porque você viu o vídeo Você sabe como humilhante isso é para mim? E eu sei que isso suja, Kate Mas... Diga-me sobre o vídeo e talvez eu possa ajudar Basicamente eu fui para uma festa de Vortex E terminou se casar com um monte de pessoas E eu tive... Ah, ela não chupou ninguém, só beijou mesmo Por isso que é... A língua... A língua... A língua... É, então Aí você padrugaram ela, né? Sim, sim, sim Se não é assim, isso é terrível Por que você foi? 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 Ela queria mudar, cara Ela queria mudar, cara O que aconteceu na festa? Você bebou? Eu sinto a Deus que eu tive um sifo de vinho Foi o suficiente Olha... Ela não ficou bêbada Tem certeza? Não vamos duvidar dela, né? Ela não ficou bêbada Não é suficiente para ficar misturada, né? Eu não estou misturada Nunca Eu pego um sifo na igreja E eu não vou acabar com um vídeo viral, ok? Alguém me drogou? Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro de ficar morta E isso... E isso... Olha lá O hospital Nata Prescott Nata Prescott Nata Prescott Nata Prescott O, pera... Oh, pera... Ele era bem gostosa Quando ele pediu a me ajudar Ele é o oposto de bem Nata Prescott O que é mais? Eu me lembro de ficar muito tempo Eu me lembro de ficar em casa E eu me lembro de ficar em casa Eu me lembro de ficar em casa Eu pensava que era um hospital Porque era tão branco e brilho Não, não, não. Alguém estava falando comigo em um somente voz. Eu pensava que era um médico até que eu ouviu o Nathan e senti um estudo no meu nariz. E... 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 Não, não sei o que aconteceu. Eu me acordou fora da minha porta do dia no dia. Eu não tinha nenhum marcas ou bruxos, mas eu senti um estudo. Então... Quem pegou o vídeo de você na festa? Eu não tenho ideia. Provavelmente a Victoria. Ela estava lá sendo sua própria própria. Jesus, Kate. Eu me desculpe. Isso é sério. Como eu tenho um vídeo viral? Eu sei que já está separecendo. O que se a minha igreja veja isso? Eu não sei. É, mãe. Não tem jeito. Não tem mais volta. Ok. Obrigada, Max. Você pode colocar o meu livro aqui, perto da minha bolsa. Perto da minha bolsa. Perto da minha bolsa. Perto da minha bolsa. Aqui, aqui. Coloca aqui o livro. Caralho. Ela já viu em pé, mãe? Posso perguntar uma pergunta? Ok, pode fazer. Eu vou ser honesta. Eu sou honestidade em pessoa. Absolutamente, Kate. Eu preciso saber se o Nathan Prescott me ajudou ou me matou depois dessa partida. Ele zoou você, mulher. Eu quero ir para a polícia. Procurar provas. Procurar provas. Procurar provas. E a polícia procurar provas? Procurar provas. Não, Nick é uma babaca. Eu sei, mas você já foi dedando ele e deu bosta. Agora tem que procurar provas. Senão ninguém vai acreditar. Se você fizer isso, eles não vão acreditar você. É verdade. Se você fizer isso, eles não vão acreditar você. Se você fizer isso. Isso é bom. Mas eu sei que eu estava morto. Isso é o que você tem que provar. Não eles. Não, Nick. Eu estou dizendo como os policiais irão olhar para isso. O vídeo não está exatamente para você. Você faz me sentir tão hopeless. Não, não, Kate. Eu só não quero que você seja morto. Isso parece impossível agora. Então é sua resposta? Senhor? Eu acho que nós devemos esperar. Há outras coisas acontecendo que podem te ajudar. Mas não agora. Então eu posso desligar as ruas com as pessoas me chamando de víral. Obrigada, Matt. Nossa, mas você vai fazer que ela faça o que? Mano, porra! É porque eu acho que ela é igual eu. Quando ela está em uma situação assim, e ela conversa para desabafar, ela só quer aceitar aquilo que ela quer ouvir. É bem você, eu sei. Eu sou assim. É bem você. Muito bem você, mano. Tá, mano. Foda-se. Não, mas todo mundo desse jogo é assim, mano. Gente chata do caralho. Eu vou deixar... Vou deixar assim, mesmo. Não vou mudar. Vou deixar assim. Se a Kate não fosse sair dela e está dizendo a verdade. Tá bom. Tchau. Eu tô com uma leve impressão que essa menina vai se matar, velho. Chloe. Ah, tem que ir lá, ó. Max. Comida. Duas baleias. Você tá aí? Não machuque seus dedos com mensagem de texto É, café da manhã Sim, mocha Ah, foi 40 minutos, né? Foi 40, então é 8 e 10 Putz E agora? Não, 8 e 20, esforço Vamos lá É, a Victoria A Estela, ah, foda-se, vamos lá Olha só